Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, está determinando que algumas empresas denunciadas pela operação carne fraca façam recall das carnes que já foram distribuídas. Os detalhes com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que as empresas Souza Ramos, Transmite e Pessim iniciem em até cinco dias o recall de carnes provenientes dos estabelecimentos citados na operação carne fraca. Esses produtos devem ser recolhidos e o consumidor deve ser reembolsado. Por meio de nota, a Senacom também afirmou que está acompanhando o caso e está em contato com outros órgãos do governo ligados ao assunto, como o Ministério da Agricultura e a Anvisa. A Senacom também orienta o consumidor que tiver adquirido carnes produzidas ou comercializadas pelas empresas citadas na operação carne fraca, que primeiro façam um contato com a própria empresa por meio dos canais de atendimento. Caso esse consumidor continue com dúvida ou não receba atendimento, a Senacom, então, orienta o consumidor a procurar o órgão de defesa do consumidor mais próximo, por exemplo, o PROCON, para fazer aí uma reclamação ou uma denúncia. Roberto. Luana, obrigado pelas explicações. Lançada a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Entre as ações da campanha está um edital para apoiar o empreendedorismo feminino. Aos 53 anos, Maria Júlia carrega histórias de luta e dedicação à terra. Em Portel, a 270 quilômetros de Belém, no Pará, produz mandioca, feijão, abacaxi e tira o sustento da família. Mas a agricultora precisou superar o preconceito. Eu queria desenvolver um trabalho que eu já tinha um pouco de conhecimento através das EMATES, porém, por eu ser mulher, eu tive bastante dificuldade no começo. Hoje não tenho mais. No passado era só cuidar de menino e cozinhar. Agora é empreendedora. Bruna é de uma outra geração, mas também não tem medo de se arriscar. Aos 28 anos, administra uma agroindústria com os pais em Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu sou filha única. Acabei fazendo o caminho que muitos jovens fazem, sair do interior e ir para a cidade. E quando eu cheguei nos grandes centros, eu descobri que aquilo ali não era para mim, que eu não me encaixava na realidade. Voltei para o interior, assumi a agroindústria. As histórias de Maria, Bruna e de outras mulheres brasileiras ganham destaque na campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A campanha acontece em toda a América Latina e Caribe e tem como objetivo garantir direitos e valorizar as trabalhadoras rurais. No Brasil, são mais de 14 milhões de trabalhadoras rurais. Cerca de 45% dos produtos da agricultura familiar são plantados e colhidos pelas mãos femininas. Segundo dados do último censo agropecuário, mais de 12% dos estabelecimentos rurais tem mulheres como responsáveis. A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário lidera a campanha no país. Uma página na internet reúne o material de divulgação e as histórias das agricultoras. Entre as ações previstas na campanha estão os mutirões para a emissão de documentos que este ano devem beneficiar 100 mil mulheres. Também será lançado em abril um edital para apoiar o empreendedorismo. Identificar projetos relacionados a mulheres e financiar a assistência técnica para esse grupo de mulheres, financiar obras, investimentos, aspectos administrativos, a parte de comercialização, ou seja, realmente acompanhar e dar publicidade ao empreendedorismo da mulher rural, no sentido de se buscar a produção, a comercialização e a organização para o aspecto produtivo. E agora um aviso para os telespectadores de São Paulo que acompanham a nossa programação. A partir da próxima segunda-feira, a NBR passa a ser transmitida na TV aberta, canal 62.2 digital em HD. E no dia 29 de março, o sinal analógico vai ser desligado na cidade de São Paulo e municípios do entorno. Nós ficamos por aqui e voltamos às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri